A reportagem da Vale TV entrou em contato com profissionais da Chapecoense para saber mais notícias de, infelizmente, essa tragédia que está comovendo o mundo do futebol nesta terça-feira, a queda do avião da equipe de Chapecó indo para a Colômbia, que ia disputar amanhã a primeira partida grande final da competição sul-americana, a Copa Sul-Americana. Eu conversei com José Lumertz, ele é auxiliar de preparação física da Chapecoense, auxiliar da preparação física que tem na titularidade Antônio Paixão, filho do preparador consagrado Paulo Paixão, o gaúcho Paulo Paixão, e seu filho Antônio Paixão estava no voo e faleceu. Eu entrei em contato com Chapecó e conversei com José Lumertz, que fala da realidade local. A tristeza da torcida, a tristeza dos familiares e também a questão burocrática, como a direção do clube está tratando esta grande tragédia do esporte brasileiro. É um momento, como você mesmo falou, de consternação geral, né, cara? E a gente tentou organizar aí desde três horas da manhã, a gente ficou aguardando as notícias, as notícias foram se agravando, que vieram de lá, a gente acompanhando também pelos meios de comunicação, e a diretoria que ficou, vice-presidente, seu Ivan Tozzi, e demais pessoas da direção do conselho, elaboraram aqui um, junto com a FAB, então está indo um avião para buscar e fazer reconhecimento dos corpos lá em Medellín. Então, a gente disponibilizou, a gente está aqui toda a estrutura, assim, dentro da situação, assim, o mínimo possível para receber os familiares que vieram para cá e alguns mais próximos aqui, no vestiário, na zona mista, com alguma ambulância, com enfermeiros, teve bastante comoção, então teve atendimento, assim, de emergência e... Bem complicado, né, cara? Aquela situação... E é uma notícia que pega, claro, todos de surpresa, e uma cidade que é muito unida com a equipe, que está muito bem, tanto no Campeonato Brasileiro como nesta grande final da Copa Sul-Americana, a cidade toda está bastante sentida, né, Lomar? É, o prefeito deu, já decretou 30 dias de luta oficial, parece que o comércio está todo fechado, a torcida vem chegando em movimentação grande. E o clube, pelo que você vem falando, tentando superar essa fase e ter bastante cabeça no lugar para tratar dos trâmites burocráticos, então? É, veio apoio já de psicólogos aí da Unimed, tem pessoal do Rio de Janeiro, pessoal da Suzy Fleury, até do Roberto Chaneschi, que fez contato com a gente para nos dar apoio, pessoal da Prefeitura, da área social, de psicologia, toda a enfermaria e médicos, e todo mundo dando apoio, porque aqui também, assim, os familiares são... situação bem crítica, quando chega aqui, muito triste, e organizaram uma lista, teve que ir, várias pessoas estiveram aqui para a Colômbia, estão indo agora às três horas para fazer o reconhecimento lá. É uma perda irreparável, histórica, né, Lomar? É, cara, da comissão técnica, o Caio Júnior, o auxiliar e sobrinho dele é Eduardo Duca, que havia sido treinador da base do Criciúma, um outro auxiliar de análise, que era da relação do Caio, que era o Luiz Felipe Gross, o treinador de goleiro, que já estava há oito ou nove anos aqui em Chapecó, o Buião, o meu comandante direto ali, porque eu era auxiliar de preparação física, o Anderson Paixão, filho do grande professor Paulo Paixão, estavam todos juntos, além de vários jogadores aí, como foi noticiado, o Danilo, o Kleber, o Denner, o Josimar, aí do Sul, o Denner lá de Bagel, o Josimar de Pelotas, o Alan Ruscha de Caxias, que é um dos sobreviventes, mas muito complicado, assim. Lembrando que foram 81 passageiros nesse voo que caiu, numa cidade colombiana, desses 81 morreram 76 passageiros, tivemos, em 76, apenas 5 sobreviventes.